A CIDADE NO BRASIL 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 E isso ficou muito mais forte Da questão da aceitação Depois que eu fui mãe Tem a necessidade de mostrar pra ela Que a beleza tá na diversidade Morei a minha vida toda Até os 14, 13 anos ali Em frente a praia Minha prima vinha lá de São Vicente Vamos dano pra praia Ah, vou nada Que não gosto de praia Aí conheci o pai do meu filho Rato de praia Vamos pra praia Tá louco Se eu tô te vendo assim Eu te acho linda Por que os outros vão achar você feia? Aí eu Caraca, foi um tapa Assim ó Quando eu era criança A coisa mais fofa na praia A coisa mais lindinha Mas na adolescência foi osso Deu colocar a bermuda E não consegui tirar até hoje Eu tô com 20 anos agora Ainda não sei quanto tempo Eu vou levar pra aceitar meu corpo Do jeito que ele é Mas alguém fazer o comentário Deu e cobrar Falaram, não, não O corpo é meu Vou ocupar sim Porque eu posso estar nesse espaço Tanto quanto você Meu corpo não é padrão Não vai ser Nunca vai ser É lento o processo É vagaroso Mas a gente chega lá Eu espero A primeira vez Nesses 33 anos que eu tenho Que eu sempre escuto Nossa, você é tão bonita Por que você não emagrece? Hoje nós escutamos assim Nossa, mas você é bonita, hein? E eu falei Ih! Aí não veio, né? Aí eu vim Toda sorrindo Que é uma frase Uma frase que acaba Com todas as pessoas Que estão acima do peso Acima do peso Quem tá falando acima do peso, né? Bom, teu corpo igual ao meu O seu rosto é tão lindo Hoje eu consigo responder assim Até porque você não viu o resto Mas antigamente Isso pesava de uma forma Eu não sou padrão Se não me aceito O problema já não é comigo mais, né? Já com eles, né? Com elas, né? Enfim, né? Não é só a praia Que é o único lugar Que a gente recebe olhares, né? Quais são outros lugares Que vocês percebem? Sento no ônibus Ninguém senta no meu lado No começo eu ficava Uma mó depressiva, sabe? Será que eu tenho a cara tão fechada? Eu sou tão feia? Aí eu comecei a ver de outra maneira Você começou a fazer umas postagens de receita de ônibus também Quer saber de uma coisa? Dane-se Eu vou ficar de boa em dois lugares Dane-se Senta aqui quem quiser, meu Vou preta e linda e volto preta e linda, cara Nossa! E essa questão do ônibus, Beth E o vídeo que você falou Foi um vídeo, pra quem não viu O ônibus tava lotado e só tinha um lugar ao meu lado Ninguém quis sentar no meu lado Aí eu falei Nossa, não tô acreditando nisso Aí eu peguei o celular e falei Nossa, gente, olha que loucura essa cidade, né? O ônibus tá lotado As pessoas preferem ir em pé Do que sentar ao lado de uma gorda Ou de uma preta Mas aí fica melhor pra mim, né? Porque, ó Olha a emoção que tenho Aí todo mundo começou a se incomodar Fica todo sem graça Aí vem o tiozinho Ué, acho que eu vou sentar aqui então, né? Em clínica pra fazer exame Teve uma que comentou Você deve estar toda estragadinha por dentro, né, Bem? Eu falei, vamos ver então, né, doutora? Você está estragadinha? Vamos ver, meu Ela ficou de cara Porque ela ficava me apertando Enfiando aquele aparelho no meu fígado Ela, nossa, seu fígado tá limpo É, tô estragadinha, né, doutora? O que você faz? Você toma algum remedinho, algum chazinho? Falei, não Eu como o que eu quero O que eu gosto da hora que eu quero Quero comer duas da manhã Eu como pediado Como? É isso Não tenho dieta Pronto Não, e quando a gente fala isso também A gente sempre é acusado de Que tá incentivando as pessoas a engordarem mais, né? Tem algumas amigas minhas, fitness Que falou assim Mas você não pode esquecer que a obesidade é uma doença Nossa, gente Doenças relacionadas à obesidade são outros 500 As pessoas se incomodam quando a gente fala Que a gente só quer ser gorda, livre e bela e feliz, né? Mas quais outros lugares? Loja 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 Você entra na loja do shopping lá A pessoa já te olha assim Olha, não vai ter nada pro seu tamanho Às vezes até é pra mim que eu quero alguma coisa Mas eu até falo pra pessoa assim Então, mas é um presente Não vou em loja Não vou em loja comprar roupa Agora na internet também tem Tudo lá Não sai Já com medo desses olhares Porque eu me conheço Se eu ver se olhar pra mim Eu já não vou sair mesmo Tem que tomar remédio Essas coisas Controlado ainda Flexitinazinha Pra deixar a gente legal Ainda até hoje É o que eu converso também pela internet, né? Porque as pessoas dizem Nossa, você posta foto de biquíni Nossa, você postou uma foto de costas de biquíni e fio dental Eu falei, ah, gente Pensando nas mulheres que não conseguem tirar foto Porque é diferente, né? Uma mulher gorda quando posta uma foto de biquíni na internet E quando uma mulher é magra posta E quando uma mulher é magra posta É linda, é bonita Agora quando uma mulher é gorda Nossa, o que ela tá querendo? Se expondo dessa forma, né? A gente não quer ser diva o tempo inteiro A gente quer simplesmente respeito O exame de sangue é take toque Tem um rap na veia A glicose é alta Porque de amor pelo rap E a venta cheia Falando de grossura Querem medir minha cintura E se for grossa Por favor, arrombado Não se assusta Corre na esteira Em busca do falso padrão perfeito Corre pra comprar produto na grosso Com o imediato efeito É bar life Chá verde Tranca a boca Fique sem comer Sem falar, reagir Cê não tem direito de escolher Quis me ensinar a obedecer Mas nunca fui boa aluna Quer esconder preconceito Preocupado com a minha coluna Saara é a saúde Perca peso Emagreça Se molda entre na faca Faz plástico E enlouqueça Não quero suas dicas Nem suas teorias estáticas Prefiro a prática Só respeito me basta Eu ouvi poucas vezes falar sobre gordofobia Assim, sabe? No rap eu só ouvi falar sobre gordofobia Um mano Marcou um aborígene E ele tem um som que falava diretamente sobre gordofobia Algumas pessoas falavam Algumas minas pontuavam em algumas letras, né? Eu já tinha feito algumas coisas Aí você também Ela falou, vamos se unir Fazer algo diretamente pra isso Quando a gente fez e lançou E mandou pro mundo ouvir aí A gente viu que realmente precisava disso Precisava ser falado E hoje a gente vê outras mulheres falando sobre isso E eu acho muito importante Tem que ser falado Que apareçam cada vez as mulheres Gordas Livres Com amor próprio, né? Tipo, amor próprio acho que é o principal A gente se amar Se entender como mulher E se enxergar É isso O corpo é meu Não gostou, problema seu Não preciso da sua aprovação não Então valeu Eu corro da leste a norte Eu corro da oeste a sul E quem não gosta do meu peso Vai tomar no cu Passei diversas experiências Assim, nessa questão de aceitação do corpo Eu demorei muito pra conseguir também Me relacionar com outras pessoas Verdadeiramente, sabe? A maioria dos caras Só me procurava depois da meia-noite E aí, vamos pra onde? Vamos pro quiosque e tal? Não, pô, minha mãe não tá em casa Vamos lá pra casa A gente pede uma pizza e tal Ah, não, não, beleza Aí chega no próximo final de semana E aí, vamos no shopping, vamos no cinema? Não, pô, a gente pede alguma coisa Vamos escutar música em casa, sabe? Foi todo esse processo E aí, depois de eu entender que Eu tava sendo usada Eu levei muito tempo pra entender Entender qual era a representação De uma atitude dessa De, ah, não, vamos ficar em casa Eu levei muito tempo pra ficha cair Eu falava, não, tudo bem A gente tá junto, vamos ficar aqui de amorzinho Teve até uma pessoa recente Teve uma conduta comigo Eu falei assim Brother Não, não, queridão Não Então se tu vai me esconder, meu amor Vai esconder lá na... né? Pode falar Pra puta que o pariu Entendeu? Assim, bem linda Bem fina Adoro Outra questão também, gente É que a gente nunca consegue ver Uma pessoa gorda na TV De uma forma legal, né? Então eu queria saber de vocês Essa questão da representatividade Gordo na TV Em qualquer situação Acaba sendo ponto de referência Ou motivo pra piada Na TV popular Onde todo mundo assiste Onde todo mundo tem acesso Eu não vejo a gente representado em nenhum lugar Nos comerciais Por exemplo De cabelo Produto de corpo Você nunca vê um gordo fazendo Acho que a única vez que eu me vi na TV Foi quando assisti o filme Preciosa Finalmente eu consigo me ver Uma personagem Eu tô ali Compartilho de pontos da mesma história Entendeu? Acho que foi a única vez que eu Me senti representada Eu tenho várias amigas até hoje Mas aí elas deixaram de ser minhas amigas Não é? Não dá pra ser amiga de alguém Que fala isso na nossa lata E na nossa cara, né? Que são aquelas meninas Que usam o número 40 E tá do seu lado E fala Nossa, meu Como eu engordei Nossa, eu tô obesa Nossa, eu tenho que começar uma dieta Porque eu tô monstra Olha esse pneu Isso quando não posta foto na internet Coloca a hashtag Gordice, né? Vocês têm algumas amigas assim? Já passaram por isso? Tem arrudo, meu Deus do céu Mas não troca ideia não Não troca Desde a época da escola? Desde a época? Não, na escola eu brigava bastante Eu batia nas pessoas, inclusive Me chamavam de galão de água No pré E eu só ia correndo atrás pra bater, mano Até que minha mãe foi na escola E colocou o apelido em todo mundo E eu me senti vingada Sua mãe? Minha mãe Minha mãe foi maravilhosa Palito de fósforo, cotonete Não sei o quê Nossa, agora eu tô ótima Ela estudou comigo no colegial Sempre foi uma mina magra Magra, magra, né? E... Loira dos olhos claros Tá? Ok, entenderam Tava na casa de um amigo Todo mundo tomando cerveja Trocando uma ideia legal Aí ela comentou com a amiga do lado assim Ai, tô muito puta O cara que tava saindo me trocou por uma... Aí ela olhou pra mim Eu falei, pelo quê? Por uma gorda? Foi por isso? Eu falei, ah, então... A gorda é o lixo do lixo Porque você tá sentindo muito bosta Porque você foi... Você foi trocada por uma gorda E assim, é uma pessoa... Tadinha, é uma pessoa do bem Do bem Mas, né... É uma pessoa que eu ainda tô investindo Eu peguei um texto de um blog lá Que falava, amiga magra Todas as vezes que você me oprimiu Um bagulho assim E todas as coisas eu vou mandando pra ela Eu falei, é pra você repensar E um coração A gente tem que sempre usar de defesas, né? A defesa do humor, de rebater A defesa da agressividade, a defesa do textão Isso chega uma hora que cansa tanto, né? Mexe tanto com o nosso psicológico Ficar usando essas defesas Pra gente ficar se justificando o tempo inteiro E ainda tem algumas pessoas que também mandam mensagem Ai, você fala que passa por sufoco de ser gorda E eu que sou magra? Aí as pessoas ficam falando que eu tenho que engordar Ai eu falo, nossa, que dificuldade mesmo Eu imagino a dificuldade que ia entrar numa loja E eu não conseguia achar o número 38 Imagina, você chegar na praia e todo mundo ficar te olhando Porque você é magra Recentemente fiz uma viagem pra Salvador No qual a minha poltrona era do meio Eu não consegui mudar E ai, além de ser do meio, tinha dois boys do lado, né? Dois homens Então se você encosta, você já tá querendo dar pro cara Então eu, gorda, tive que ficar segurando meus braços E com a perna aqui assim, ó Ai depois eu senti frio Tinha que colocar a jaqueta no meio dessa galera aí Ai eu falei, gente, ó Dá licença que eu preciso colocar a jaqueta O cinto já não tava cabendo Ai eu descobri que você pode pedir um extensor, né? Só que é um constrangimento pedir um extensor, né gente? Outra coisa também Eu tenho mega dificuldade de ir na pracinha de alimentação Com aquela cadeira grudada da mesa, né? Tipo, eu coloco a bandeja aqui Ai eu fico assim, tipo A gente fica arrochada na mesa Parece que a gente vai entrar e não vai sair nunca mais Ele fica ali comendo, comendo, não vai sair mais Eu não sou uma pessoa que tem um quadril muito largo Mas tem vezes que eu sento A perna sai pelos cantos da cadeira, gente Vem junto, eu tenho que levantar assim, ó Pra garantir que vai só eu Gente, eu tô saindo, ai todo mundo já, né? Ai você vai e larga a cadeira, entendeu? Gente, eu tô voltando, ai é mó rolê, sabe? Você vai num bar, pelo menos eu quando eu vou Eu procuro a mesa localizada de uma forma estratégica Pra eu não bater a bunda ninguém, esfregar o peito na cabeça de não sei quem Pra você passar entre um lugar e outro E essas coisas limitam o nosso ir e vir E a gente tá aí tentando de alguma forma Falar, e aí gente, a gente tá aqui também, vamos aumentar as cadeiras Vamos ter mais espaço pra nós O que que é liberdade pra vocês? Ai eu vou falar pra mim o que que é liberdade Ai eu tive uma ideia agora Eu nem vou falar, vou fazer então, né? Liberdade pra mim é isso Manda mensagem, boys Ainda me sinto presa Presa Mas eu ainda tiro, vai, só a blusa Mas o resto... Difícil Você pode falar, eu também como a hora que eu quero, igual a ela Eu bebo a hora que eu quero Então eu sou liberta, eu fico, eu faço o que eu quero É uma palavra... Curiosa, né? Mas enfim, hoje... Na caminhada vindo pra cá Eu vou colocar isso como liberdade O direito de ir e vir Usar uma camisa como essa Eu amo minhas curvas E o cara passar de bike Que é isso, sua gota? Eu falei, isso aí, grande Tá enxergando bem E ele ficar atônito, pedalando assim Tipo, não entendeu, cara Porque eu agradeci, né? E eu tô muito bem assim Isso no momento é... Que é liberdade pra mim, é isso Nosso ideal de liberdade ainda tá num caminho muito longo, sabe? Tem a questão de ser mulher no mundo machista De ser mulher gorda no mundo machista Eu acho que esse é o ideal de liberdade A gente conseguir se despir de preconceitos Seja o virar praia de biquíni Seja por um short curto Seja por um top, né? O cropped, né? Tem N formas, né? Que a gente mostra a nossa forma de protesto E a nossa forma de liberdade ideal Que a gente consegue atingir naquele momento Liberdade pra mim é... Não ter que passar sufoco Pra passar na catraca no ônibus Não receber olhares de preconceito De eu poder andar muito tranquilamente Sem minha camisa na rua E ninguém ficar me olhando torto tipo Nossa, você sem camisa? Lógico, mano Sem camisa mesmo Me aceita De eu poder me sentir representado Quando eu vejo as gordas na TV Quando eu vejo as gordas na passarela Eu falo, mano A gente tem que ocupar A gente tem que ser livre E ser feliz, tá ligado? Acho que a felicidade da mulher gorda É o ideal de liberdade que eu tenho Só a menina levada Nega pulada Cobra criada Pra que poder? Vou te dizer Pra ser quem sou Quem quero ser Quero poder Não é só pra ter Ir e vir fazer acontecer Pra que poder? Vou te dizer Pra ser quem sou Quem quero ser Quero poder Não é só pra ter Ir e vir fazer acontecer Fala demais no brejo Sapo-cururu Pesa missa Tocaia-jurubu Falou demais Classe no samba Chucar e pandeira Enxaca nascer do recheio Entorta a porta e corta a parte da rota No trote forte o desgosto Lembrou do rosto no ringue Remetente quebra o dente do tosto swing Cada som que sai de sua boca Oca soma punto que separa os atentos E o zombatuba tanto Cada som que sai de sua boca Oca soma punto que separa os atentos E o zombatuba prega o sentimento O que tem nesse momento Deixa o corpo ir Acompanhando o vento E ele vai Quem tá leve Voa nessa vida Leve breve Que me leve a toa Por aí O mundo é tão grande sim A positividade não conhece fim Escuta esse som De coração aberto A música te abraça E te traz pra perto De algo mais completo Como a natureza Espiritual Que beleza Forte de riqueza Além de tudo que se deseja Momento de alívio Onde quer que esteja Eu canto Ondas do mar Raios de sol Que vem pra iluminar E o sábio canto De um sabia Que sabia Que o canto faz bem Pra quem sabe escutar Pra que poder Vou te dizer Pra ser quem sou Quem quero ser Quero poder Não é só pra ter Ir e vir fazer Acontecer Onde está Uma Silva Tchau